As imagens de uma câmera de segurança mostram o exato momento em que o William Rodrigues dos Santos, de 21 anos, atinge com um golpe de faca o jovem Flávio Carolina Oliveira, de 22 anos. A vítima ainda foi levada ao Hospital Municipal Tomás Martins, mas morreu momentos depois. Contrariando as imagens da câmera de segurança, na delegacia, o William Rodrigues alegou que assassinou Flávio Carolina porque foi espancado pela vítima. E aí o Flávio chegou, começou a te bater, como é que foi isso aí? Deu um muro na minha cara e deu um muro nas minhas costas, eu caí no chão, ele me deu um chute, eu peguei, puxei a faca e arrochei. Se arrepende? Se arrependo, não. Se arrepende ou não se arrepende? Não se arrependo, não. Dona Maria Luciene é a mãe do jovem assassinado e conta que o filho dela considerava o William como um irmão. E que inclusive, na última sexta-feira santa, Flávio teria ido buscar o William para almoçarem juntos. Flávio tinha ele como um irmão amigo, um irmão mesmo, porque eles estudaram juntos, jogavam a bola junto. Roupa eles vestiam, saiam quase todos iguais, que era irmão. Inclusive, na sexta-feira santa, eu fiz o almoço, que é sempre a gente fazer uma comida a mais, né? Aí ele disse, mãe, eu estou vendo tanta comida aqui. Mãe, deixa eu convidar um amigo para vir para cá. Eu disse, que amigo, Flávio? Ele disse, o Fred. Eu disse, o Fred? Eu disse, é. Mãe, o Fred, olha a avó dele, a família dele não tem muito apoio. Ele fica na rodoviária ali. A mãe dele, a senhora já sabe como que é também. Eu disse, é, meu filho, tudo bem. Então, eu vou acender o seu pedido. Peguei a moto da minha filha e fui atrás dele. Fui na rodoviária, não encontrei. Fui no Mercado Central também não. No Bom Preço também não. Quando a gente vem saindo ali no contorno, ele disse, o capeta ali, ele vem saindo daquela rua do Novo Horizonte ali. Parou e chamou ele. Aí ele disse, aí, Fred, já almoçou? Ele disse, não, estou roncando. Ele disse, bora, Fred. Ele veio te buscar a balança lá em casa. Montou atrás de mim. Nós somos três na moto, almoçou. Quando foi três e meia para as quatro, ele disse que vinha embora. Ele confiava que ele era um irmão amigo, mas ele não era. Ele era um inimigo do meu filho, que matou ele. Dona Maria conta ainda o que aconteceu no dia em que Flávio foi assassinado. O relato que eu soube, que os amigos que estavam lá, bebendo com ele lá, falou que o Fred ia passando, chegou a saudar o esquinaria da farmácia. Ele saiu de lá, ele mais dois, aí foi se aproximando. Quando o meu filho viu ele, foi ao encontro, porque eles eram amigos, né? Mas aí ele intimidou ele, ele afastou. Quando ele afastou, aí ele vai e entra dentro da casinha, fala com todos, menos com Flávio. E ele pegou e empurrou ele no ombro e falou, por que você não fala comigo, hein, Mala? E foi o que eu te fiz? Falou, simplesmente, eu não quero nada contigo, hein? Já foi puxando e dando a facada no estômago do meu filho, que gravou os pulmões e o fígado. Trouxe para tomar as mastinhas, mas chegou sem vida já. Faleceu já mesmo, aí ele chegou aqui sem vida. Eu estou ali pegando o óbito com muita dor, porque ele não volta nunca mais. E até hoje eu espero ele ser, mamãe, cheguei. Ele era tudo para mim. O caso ocorreu no último domingo e já na segunda-feira, após o William Rodrigues contar a versão dele à nossa equipe, a justiça concedeu liberdade para o assassino. Dona Maria Luciene está revoltada com a situação e pede providências. O sentimento é só revolta, muita revolta grande, porque o meu filho está morto e ele está solto, debochando da minha cara e o meu filho não era nem um bandido. Que lei é essa, meu Jesus? Que ele está solto, uma lei lenta. Eu fui na delegacia, dei todas as filmagens e simplesmente ele está solto, pronto para matar outro. Eu estou aqui com a dor. E agora eu sei o que toda mãe está passando, que já perdeu um filho, eu estou passando, que a dor é muito grande. Eu só quero justiça, tanto da terra como de Deus, porque eu sei que a de Deus não vai falhar. E eu queria ajuda, que alguém me ajudasse, porque ele não pode ficar solto. Eu vou deixar o meu filho, eu vou deixar o meu filho.